Eu acho que não consigo ser super-herói Pois a vilã da minha vida ainda mexe comigo Eu acho que não consigo ser vingador Me falta inteligência pra ser um tom do saco do amor Me falta força, coragem pra ser o capitão Tom não dá, me falta dignidade pra dizer que não Pra te dizer que não Thanos, instala logo o dedo aí Faz essa mulher desaparecer daqui Que ela vire poeira ao vento Se for só metade será sofrimento Thanos, não se preocupa não A última joia do infinito será meu coração Pode chamar ela de joia da decepção É mais uma do imperador, bebê Me falta força, coragem pra ser o capitão Tom não dá, me falta dignidade pra dizer que não Pra te dizer que não Thanos, instala logo o dedo aí Faz essa mulher desaparecer daqui Que ela vire poeira ao vento Se for só metade será sofrimento Thanos, não se preocupa não A última joia do infinito será meu coração Pode chamar ela de joia da decepção Pode chamar ela de joia da decepção Thanos, instala logo o dedo aí Faz essa mulher desaparecer daqui Faz essa mulher desaparecer daqui Que ela vire poeira ao vento Se for só metade será sofrimento Thanos, não se preocupa não A última joia do infinito será meu coração Pode chamar ela de joia da decepção Não se preocupa não Não se preocupa não Não se preocupa não Deixa ela sobre o mistério Você não está Meu coração Ele não queremos före noasz Que ela teoria Armando Espeis Réis Ser Continua Conjeu As Transcrição e Legendas Pedro Negri